Em evento LGBT de Miami, cantora bissexual briga com a plateia, atira seu microfone em gays e desiste do show. A rapper bissexual Azila Banks havia atrasado duas horas seu show no evento. Com os seios totalmente de fora, a rapper começou a falar mal do evento. Estou realmente não feliz de estar aqui. Estou tão feliz. Criticou tanto o show que teve seu áudio cortado pela produção, momento em que jogou o microfone na plateia, além de dar uma dedada para o público. Enquanto saía, ainda foi atingida por garrafas de água jogadas pelas pessoas. Depois, ela alegou que era alérgica à fumaça de gelo seco. Se não fosse um evento LGBT, ela certamente se vitimaria alegando ter sofrido preconceito por suas preferências sexuais. Gosta de vídeos polêmicos como esse? Curte e se inscreve no meu canal para assistir mais. Até uma próxima. Aqui falou o Paladino Pedagógico.